Olá, eu preparei esta meditação para te ajudar a receber mensagens durante o sono. Precisas de a praticar para ter resultados, por isso não desistas facilmente. Faz durante 21 dias. Existem pessoas que têm resultados logo na primeira noite, mas têm outras que precisam de praticar um pouquinho mais. Entrega-te e relaxe. Recomendo que te deites na tua cama. Já preparado, preparada para dormir. Se precisares, pausa o vídeo e volta quando estiveres preparado. Agora, com o teu corpo já deitado na tua cama, toma um momento para acomodares o teu corpo. Podes mexer, aconjugando o teu corpo e fecha, fecha suavemente os teus olhos. E tira um momento para sentir-se o teu corpo deitado na cama. Sente os lençóis por cima de ti. Almofada por baixo da tua cabeça. E agora, traz a tua atenção para a tua respiração. Uma respiração calma, tranquila e relaxe. Liberta. Deixa a tua barriga expandir quando tu inspiras. E contrair ao expirar. E relaxa todo o teu corpo. Permite relaxar. É seguro libertares todas as tuas tensões. E deixa o teu corpo ficar cada vez mais pesado. Mais pesado. Os teus pés relaxam mais e mais. As tuas pernas pesam. E todos os músculos relaxam. Mais e mais. Esse relaxe. Apenas respira. E deixa os teus pensamentos virem. E irem. Não tem problema. Não julgues. Deixa-os passar. E relaxa a tua ângua. A tua barriga. Relaxa todos os músculos das tuas costas. Esse. E o teu corpo pese. Liberta as expectativas. E aceita-te tal como és. Relaxa o teu peito. Os teus ombros. Braços. Mãos e dedos. Esse relaxe. Desce esse relaxamento subir pelo teu pescoço. Pela tua nuca. Os teus lábios relaxam. As tuas orelhas. E as tuas pálpebras pesam cada vez mais. O teu couro cabeludo relaxa. A tua pele. A tua pele. A pele de todo o teu corpo. Relaxa. Inspira. E ao expirar. Vai relaxar ainda mais. Ainda mais. E agora. Repara numa bela luz branca. Uma energia branca à volta do teu corpo. E se repara nessa luz. Essa luz branco brilhante. Simboliza a tua segurança. Só o amor pode entrar. E só o amor pode sair. Dessa luz branca. Essa luz branca é puro amor. Toma um momento. Para relaxar nessa sensação. De amor. Sente o teu corpo. O teu coração. E a tua mente. Alinhados com esse amor. E deixa. Essa luz de amor. Entrar em cada célula. Do teu corpo. Todas as tuas células. Se abrem. Para receber essa energia. De amor. Pois as tuas células. Reconhecem. E esse sentimento de amor. Essa energia. Percorre. Todo o teu corpo. E agora. Aba a tua atenção. Para o centro. Da tua cabeça. Bem no centro. Imagina que é a tua intuição. Por trás dos teus olhos. Esse espaço no centro da tua cabeça. É a tua glândula pineal. Mantém a tua atenção focada. Nesse espaço. Ao mesmo tempo. Que sentes a energia de amor à tua volta. E não te preocupes. Não te preocupes. Não podes fazer nada de mal. Tudo está bem. Tudo o que tiveres de ver ou sentir. É perfeito para ti. E agora. Sente-te conectada. Conectada. Com a tua glândula pineal. E ao mesmo tempo. Com a luz de amor. Que está à tua volta. E dentro de ti. E simultaneamente. Conectado. Conectada. Com o teu coração. E vais dizer-me talmente. Eu. Estou aberto para uma noite perfeita de som. Eu. Recebo visões. E sonhos. Que me vão ajudar. Na minha vida. Eu agradeço por estes insights. Eu coloco. A intenção de me lembrar. De todas as mensagens que receber. Eu vou me lembrar e recordar da manhã. Assim que acordar. As mensagens que eu vou receber. São mensagens positivas. E de amor. Eu vou me lembrar. Assim que acordar. Sente a verdade na tua intenção. E acredita. E lembra-te. Que receber mensagens durante os sonhos. É natural. Sente a gratidão. Como se já tivesse acontecido. Se quiseres. Podes fazer ou pedir uma mensagem específica. E agradece. A ti mesmo. Agradece aos teus sonhos. Agradece a tua intuição. E dorme. Deixa-te dormir. Deixa-te guiar. Pela tua intuição. Deixa-te ir. No relaxamento. Tranquilo. Profundo. Um relaxamento. E um sono. Mágico. Reparador. E relaxo. E desfruto. Deste belo sono. Desta bela noite. E dar. E dar. Amém. Amém.